Bom dia pessoal, bom dia aí pra quem tá entrando na aula, um ótimo dia aí pra quem tá entrando. Vamos esperar aquele velho tempinho, guardando aí o pessoal entrar na sala aí direitinho, tá bom? Espero que esteja tudo bem, tá morrendo de saudade de vocês aí. Professor, essa é a sua primeira aula de hoje ou teve a primeira? Não, não teve a primeira não, essa é a minha primeira aula, tá bom? Que bom, não perdi a aula. Eu acabei, quando amanheceu, a internet tava oscilando bastante, aí pra não arriscar, eu preferi não ter a primeira aula, entendeu? Não correr o risco da gente ficar no meio do caminho. Mas aí depois normalizou a internet e aí foi tranquilo pra gente trabalhar. É, vou quando perdi a aula hoje. Com certeza. Vamos lá. Chegou todo mundo aí, né? Vamos ver quase todo mundo, né? Segunda-feira danada aí. Deixa eu fechar a porta da sala. Ok. Vamos lá. Então, o assunto pra gente vai ser tronco de pirâmides, né? Na aula anterior, a gente viu as pirâmides, na aula da semana passada, a gente viu sobre área, volume de pirâmide, né? Então, a gente viu algumas particularidades de pirâmide, vimos pirâmides especiais. Aí você pode dizer, professor, eu perdi essa aula, não lembro. Ou mesmo que você tenha assistido, ah, professor, eu não lembro mais nada. Então, você pode rever lá no meu canal do YouTube, tá bom? Peço a ajuda de vocês também pra divulgar lá o canal, pra ter mais materiais, tudinho direitinho, ok? Então, divulga lá pro pessoal assistir. Lá tem um curso de geometria completo, gratuitamente. Esse curso de geometria tá com os dias contados de sair do lado lá. Mas, dependendo da quantidade de pessoas que pedir pra continuar lá, é só compartilhar lá pro pessoal e a gente vê o que é que vai dar, tá bom? Mas, nossas aulas também ficam gravadas lá, pra você ter que tirar suas dúvidas quando tiver na hora da prova, ou no momento de prova aí, quando vocês forem fazer, ter aonde revisar. Então, eu gosto de manter isso aí pra vocês. Claro que vocês sabem que eu trabalho em outras escolas, tudinho em outros cursos também. Muitos devem dizer, mas professor, eu não tô vendo as aulas de um curso tal, do curso X, disso, 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 daquilo. É porque aí nem todas as aulas eu gravo pra colocar no canal lá, né? Dos outros cursos, realmente eu faço ao vivo e raramente eu gravo as aulas. Principalmente dos meus cursos, dos meus cursos da minha plataforma. Eles ficam salvos lá especificamente só na plataforma e não no canal, tá bom? Então, ó, tronco de pirâmides. Então, o tronco de pirâmide é um assunto bacana aí, tá no capítulo 9 de você, livro 3. Não é um assunto tão difícil. Claro que vocês vão ver fórmulas aí imensas, mas a gente vai apenas utilizar a regra de 3 pra resolver determinadas situações aí do tronco de pirâmide. Você pode estar se perguntando e dizendo, mas professor, é difícil? Não. Apenas fazer um lembrete pra vocês, né? Na aula anterior a gente viu essas fórmulas aí. Vimos o volume, opa, volta. Vimos o volume, né? O volume de uma pirâmide, que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Vimos a área total da pirâmide e a área lateral da pirâmide, como é calculada. E dentre essas fórmulas, a gente pode observar que dentro dessas fórmulas, existem as fórmulas dos apótemas, das áreas da base e por aí vai. E aí você vai olhar vendo as, como é que eu posso dizer, vendo as nossas aulas lá no nosso canal. Você pode rever e ver essas fórmulas todinha, tá bom? Então, já que relembramos, vamos ao foco aí. Quando é que um tronco de pirâmide é gerado? Na verdade, o tronco, vamos pensar no cotidiano. Quando é que um tronco de árvore pode ser gerado? Eu nem poderia me dizer. Quando é que a gente gera um tronco de uma árvore? Então, normalmente, um tronco de uma árvore, se a gente for tirar as folhas, aquela coisa toda, e pegar a parte dessa árvore, que é chamada de tronco, então cortar a árvore, quando se dá um corte nessa árvore, então a gente pode, com esse corte, gerar um tronco. A mesma coisa acontece na pirâmide. O tronco é gerado através de um corte, seja ele na transversal, como vocês estão vendo aí na imagem, ou um corte independente da forma que você faz. Normalmente, em 99% das questões, 99,9999% das questões, o tronco é gerado através, ou seja, após o corte de uma secção transversal, como vocês estão vendo aí na figura, do bem jeitinho que estão vendo na figura. Quando se dá um corte, uma secção transversal, quando a gente viu o assunto de prisma, por exemplo, se eu desse um corte no prisma, a única coisa que ia fazer era diminuir a altura do prisma. Então, se eu desse um corte aqui no prisma, nessa região, então isso aí ia diminuir a altura do prisma. Mas a base ia permanecer a mesma, mesmo processozinho, isso aí ia mudar a altura do prisma. Já na pirâmide, não é só a altura que ela é modificada, a área também é modificada. Portanto, se você observar aí, essa área daqui que eu acabei de pintar, ela é bem menor do que essa área daqui. Então, quando se dá... E outro detalhe também importante, além de gerar o tronco da pirâmide, que se diga, além de gerar o tronco da pirâmide, ele também gera uma pirâmidezinha aqui em cima, uma pirâmide semelhante à pirâmide grande. Então, é uma pirâmide semelhante, tá bom? Então, é uma pirâmide semelhante. Quando eu dou esse corte aí, ele gera essas duas figuras. E o tronco é esse camarada aqui, tá bom? Esse seria o tronco da pirâmide. Então, quando se dá essa secção transversal, a gente consegue, na pirâmide, obter essas duas partes. Uma pirâmide semelhante e um tronco. E aí a gente vai fazer cálculos referentes, hoje especificamente, a um tronco. E aí eu vou dar dicas a vocês de como calcular. Vou mostrar a fórmula também, que está contida no livro de vocês. Ah, professor, eu preciso usar a fórmula? Não, a gente vai ver outras formas de resolver sem a necessidade de usar a fórmula, tá bom? Mas quem quiser usar à vontade, não vai ter erro, tá bom? Então, como eu disse a vocês, uma comparação do nosso cotidiano é como se eu pegasse a pirâmide e desse uma serraça, a pirâmide, estou usando o serrotinho aí, para serrar a pirâmide em duas partes. E aí a gente teria a ideia de tronco de pirâmide, que é essa parte de baixo aqui, tá bom? Então o tronco é essa parte de baixo. Aqui em cima é uma nova pirâmide, porém semelhante à pirâmide grande. E essa semelhança vai ser importante para a gente. Tá aí. Essa é a fórmulazinha do cálculo de um volume de um tronco de pirâmide. Essa é a fórmula, está no livro de vocês, tudo direitinho, tá bom? Mas essa é a fórmulazinha do tronco de pirâmide, para calcular o volume. Decora quem quiser, viu, gente? Eu, particularmente, prefiro fazer por regra de três. E aí você pode dizer, como assim, professor, por regra de três? Olha, o tronco de pirâmide, por ter essa particularidade, a parte de cima, quando ela é gerada, ou seja, essa pirâmidezinha menor que é semelhante, ela dá a gente uma vantagem de a gente resolver por regra de três. Só que antes de ir para a regra de três, a gente vai ter que observar o seguinte. Se eu quero calcular o volume dessa parte de baixo aqui, concorda comigo que o volume, aí eu vou chamar aqui volume do tronco, vai ser igual ao volume da pirâmide toda, ou seja, o volume da pirâmide grande, menos o volume da pirâmide pequena. Ok? Então a gente vai ter essas duas particularidades aí. Se você lembrar dessa relação aqui, aí a regra de três vai dar certo para a gente. O volume da grande menos o volume da pequena. Vê que essa fórmula é bem menor do que a anterior. Melhor decorar essa do que a anterior. E aí, professor, e como é que eu vou calcular o volume da grande e o volume da pequena? Aí é calcular as regrinhas de três, ou seja, as comparações. Que comparações seriam essas? Por exemplo, você pode comparar que o volume da grande está para o volume da pequena, assim como a altura da grande, que é a H, está para a altura da pequena, que é a H menos a H, como vocês estão vendo aí na figura. A H menos a H. Quem é a H? É a altura do tronco. Lembrando que isso aqui tem que ser elevado ao cubo, porque eu estou trabalhando com a grandeza cúbica, que é o volume. Então, isso seria para o volume. Professor, e para a área? A área da grande, ou seja, a área total da grande está para a área total da pequena, assim como aí você pode usar a mesma relação, só que agora ao quadrado. Lembrando que essa área pode ser também a área da base da grande com a área da base da pequena. Tá bom? Pode também ser usada a área lateral da grande com a área lateral da pequena. Veja que eu estou colocando os valores em base, lateral, com letra minúscula, tá bom? Para você entender, cara, com letra minúscula é a menor. Tá bom? Então, existem várias dessas relações aí que você pode encontrar. Tem também a relação entre aresta. Então, aresta da base sobre aresta da base menor, está para a altura da grande sobre a altura da pequena. e aqui eu não preciso elevar nada. Se a gente for parar aqui e for anotar todas as relações de regra de três que se tem em um tronco de pirâmide quando ele é gerado, a rapaz vai suar. Então, vai ter muitas. Eu anotei para vocês aí essas principais aí que são bastante importantes. Mas, no decorrer dos exercícios, a gente vai encontrando outras e eu vou mostrando a vocês. Ok? Então, o tronco de pirâmide tem essa particularidade. Vamos fazer a questão para a gente testar? Ó, determine o volume de um tronco de pirâmide que tem nove centímetros de altura e bases quadradas de lados quatro e três decímetros, né? Então, já vou converter logo aqui. Então, são nove centímetros, eu vou deixar todo mundo em centímetro. Tá bom? Então, quatro decímetros em centímetro é quarenta e aqui trinta. Tá bom? Então, é quarenta e trinta. Ok? Então, vamos lá. Vou fazer um esboço para vocês aqui da pirâmide, do que está acontecendo aí. Então, vou fazer um esboço aí para vocês. Então, o que mais ou menos está acontecendo é isso aí. Tá bom? Isso aqui é o tronco. Aqui ele diz que tem nove centímetros de altura. Esse quadrado é de quarenta centímetros e esse daqui é de trinta centímetros. E aí, vou botar uma cor diferente aqui. E aí, o que está acontecendo? Se a gente completar aqui a nossa pirâmide, dar continuidade aqui, você vê que essa pirâmidezinha, né? Essa pirâmidezinha, ela é justamente aquele Hzão que a gente tinha, né? Ou seja, aqui é o Hzão. Então, aqui é o Hzão menos nove. Menos os nove centímetros. Então, a gente tem aí relações aí da regra de três facilmente para calcular. Basta a gente resolver agora utilizando. Como ele está pedindo o volume do tronco, então, qual vai ser a formazinha? Vamos usar a relação. O volume do tronco é dado por volume da grande menos volume da pequena. volume da grande menos volume da pequena. Para calcular esses volumes, observa que eu preciso do valor desse H. Por quê? O volume da grande vai ser dado por área da base vezes a altura, que no caso é o Hzão, sobre três. E o volume da pequena vai ser dado por área da base vezes no caso aqui, H menos nove, no caso, H menos nove dividido por três. Ok? Então, a gente vai ter essas formulazinhas para encontrar esses dois volumes e depois jogar aqui nessa relação. bom? Então, para a gente precisar encontrar esse H. Professor, e para encontrar esse H, como é que a gente faz aí? Então, deixa eu separar aqui nossa linha aqui. Para encontrar H, a gente vai usar a relação. no caso aqui, não vai ser preciso usar a relação do volume porque já é o que a gente está querendo. Então, no caso aqui, a gente pode usar a relação das arestas. A aresta da base com outra aresta. Então, a aresta da base maior está para a aresta da base menor, assim como a Hzão está para H menos nove. Então, a gente pode usar as arestas e vai encontrar essa relação, ou seja, encontrar o valor do H. aresta maior é 40, aresta menor é 30, temos H e H sobre menos nove. Corta zero com zero e aí vamos fazer o meio pelos extremos. 4 vezes H, 4H, 4 vezes 9, 36 e 3 vezes H, 3H. Vou passar 3H para cá e 36 para lá, tá bom? Então, 4H menos 3H vai ficar H e 36 e o positivo. Então, a altura é de 36. Se a gente sabe que a altura é 36, o H, agora é só jogar na formulazinha aqui e resolver. Então, a área da base, calcular a área dessa base grande, então, é um quadrado, 40 ao quadrado, né, 40 ao quadrado, vocês vão obter 1.600, vezes o Hzão, que é 36, tudo isso dividido por 3. lembrando que esse exercício está todo em centímetro, tá bom? Aí, vamos lá. 1.600 vezes 36 dividido por 3, vocês vão obter 19.200 centímetros cúbicos, ok? Então, isso é o primeiro volume que a gente já vai ter aqui nessa relação, tá bom? Então, o primeiro volume nessa relação. O outro volume agora, a área da base. A base é um quadrado também, de lado 30, então, 30 vezes 30, você vai obter 900, vezes 36 menos 9. Então, 36 menos 9, dá 27. Tá bom? Tudo isso dividido por 3. Então, 900 vezes 27 dividido por 3, vocês vão achar 8.100. Então, 8.100 centímetros cúbicos. E aí, achamos os dois volumes, agora é só subtrair. O volume do tronco vai ser 19.200 menos, então, 19.200 menos 8.100. e aí vocês vão achar a resposta aí de 11.000 e 100 centímetros cúbicos. Beleza? Então, a gente fez apenas por regra de 3 e chegamos no resultado aí, numa boa, com tranquilidade. Tá bom? Beleza? Veja que em nenhum momento a gente precisa calcular a raiz quadrada, nada disso. Se a gente fosse utilizar a fórmula anterior, ou era necessária, se você observar aqui a fórmula, calcular a raiz e aí por aí vai, vocês iam ter um trabalhozinho a mais. Tá bom? Vamos ver se tem mais uma questão aí. Tem? Mais uma para retrabalhar aí. Qual o volume de um tronco de pirâmide quadrangular regular? Essa a gente vai fazer junto. Tá bom? Quadrangular regular, se os lados das bases medem 10 centímetros e 4 centímetros e a altura mede 4 centímetros. Então ele está fazendo o tronco, fazer o esboço aqui novamente. Tá bom? Um esboçozinho. Ok. Aí isso aqui ele disse que tinha 4 centímetros de altura. E a base a gente tem 4 centímetros. deixa eu botar aqui abaixo aqui. Opa! 4 centímetros e 10 centímetros aqui. E aí é bem simples, né? Basta você completar a pirâmide. Então completa a pirâmide aqui, Ele completa a pirâmide. chama isso aqui de Hzinho. Então a altura toda vai ser Hzinho mais 4. E aí corre para o abraço para calcular. Ok? Aí ele está querendo o quê? O volume, né? Então mais uma vez a gente vai fazer o mesmo esquema aí. Vou abrir o check aqui porque vocês vão me dando a resposta aí agora. vocês vão respondendo aí para mim aí no chat aí dando as minhas informações aí. Ok? Então a primeira coisa a fazer. Encontrei esse H. Então vamos calcular aí. Então 4, ou seja, opa, usar a relação aresta da base maior está para aresta da base menor. Assim como a altura da grande que é H mais 4 está para a altura da pequena que é Hzinho. Ok? Então aresta da base maior é quem? É 10. Então 10. Aresta da base menor 4 está para H mais 4 sobre H. Fazendo as continhas aqui meio pelos extremos vamos ter 4 vezes H 4H 4 vezes 4 16 16 e 10 vezes H 10 H 4H está mais vai falar o que? Menos 16 vai ser igual a 10 H menos 4H 16 vai ser igual a 10 menos 4 6 6H Então no caso H aqui vai ser igual a 16 sobre 6 simplificando por 2 vai dar 8 sobre 3 Ok? Então esse seria o valor de H Aí agora a gente vai calcular os volumes separadamente Aí agora é com vocês é onde entra vocês Bom volume da grande voltar à forma aqui tá bom? Área da base vezes o H que no caso é H mais 4 sobre 3 e o volume da pequena área da base vezes o H sobre 3 Tá bom? Agora é com vocês aí e depois a gente vem pra essa relação que é volume do tronco VG menos VP Ó Vamos lá Resolvendo aí vocês vão me dar a resposta aí no Oxê Rapaz Não Não Que risco foi esse? Sem Agora Né? Vocês vão dar a resposta aí no chat tá bom? Pode ser no chat mesmo Então calcula aí a área da base vezes o H Primeira área da base lá Quanto é que é? Vamos calculando aí Mirada da base Primeiro volume que isso significa né? Então primeiro volume aqui Pode se quiser não quiser usar Não Não quero a resposta final não Estou querendo o cálculo do volume ali o volume da grande só o volume da grande Tá bom? O volume da piranha de toda Você pode dividir o 8 por 3 se quiser Minha gente usar em decimal aí dá aproximadamente 2,7 quem quiser usar em decimal isso aqui é aproximadamente 2,7 Ok? E aí? Então respondendo Vou até que dar o primeiro volume E aí? Isso Algumas pessoas que respondeu aqui reservadamente né? Então a área da base é dada por 10 ao quadrado que no caso dá 100 100 vezes H mais 4 que é 2,7 mais 4 dá 6,7 dividido por 3 isso vai me dar aproximadamente 223 Tá bom? Então dá aproximadamente 223 Confirma? Aí aqui embaixo a área da base dessa menorzinha né? Então é lá do 4 então 4 ao quadrado 16 vezes 2,7 dividido por 3 tá bom? Então 16 vezes 2,7 dividido por 3 né? Então dividido por 3 você vai ter 14 né? Aproximadamente 14 Aproximadamente 14 Fazendo a subtração agora né? Aqui ó a gente vai ter 223 menos 14 Tá bom? Então é 223 menos 14 Tu é 223 menos 14 Vamos lá? Vamos dormir né? Pessoal tá tudo com preguiça né? Segunda-feira mas calma a gente tá já terminando já 209 isso mesmo né? Então nesse caso como a gente chegou a 209 significa que a alternativa é a letra E Beleza? Então chegamos aí nessa alternativa Lembrando que tem várias outras formas de fazer tá bom? Você poderia comparar as áreas também e fazer a comparação a regra do 3 ia chegar no mesmo resultado Tá bom? Poderia já usar as fórmulas direto ou seja essas fórmulas de VG e VP diretamente na relação e já sair cancelando cortando várias outras situações que por exemplo era a base já cortava só ia ficar H mais 4 sobre H e ia chegar no mesmo resultado Tá bom? Então tem várias outras formas que vocês poderiam calcular Aí fica a cargo de vocês descobrindo como essas formas iriam aparecer Fazer mais uma questão aí Uma pirâmide regular tem 10 cm de altura A que distância do vértice ela deve ser cortada por um plano paralelo à sua base de modo que o volume da pirâmide destacada seja um oitavo do volume da pirâmide original O que isso quer dizer? Ele está dizendo que ele tem uma pirâmide ela vai ser cortada Ele não especificou o tipo da pirâmide Se era quadrangular Se era só isso que era regular Então eu vou desenhar aqui uma quadrada aqui só para esboçar Mas ele disse que vai dar um corte só que ele quer saber qual é a distância em relação ao vértice O vértice está aqui em cima Então que distância é essa H que deve ter esse corte Então é mais uma questão que quem aprendeu usando regra de 3 iria falhar numa questão como essa Então quem aprendeu usando só a fórmula a fórmula lá só diz o que? O volume do tronco E como é que a gente ia ter uma saída dessa aí? Como é que a gente ia descobrir um H desse tipo aí? E aí ele deu a informação sobre o volume da pirâmide total Aqui seria o H E aí ele deu para a gente essa opção diz que o volume da pirâmide destacada é um oitavo do volume da pirâmide original Então vamos usar a nossa relação lá e calcular e encontrar essa altura Ele deu a altura da pirâmide toda diz que o H era 10 Então a relação que a gente tem é o volume da grande em relação ao volume da pequena assim como H está para H ao cubo Aí o volume da grande Ele diz que o volume dessa pequenininha que é gerada é um oitavo do volume da grande Então significa que eu tenho o volume da grande e o volume da pequena é um oitavo do volume da grande Então um oitavo do volume da grande H é 10 H é o que a gente está procurando e isso aqui é o cubo Tá bom? Aí beleza Corta esse volume da grande com esse volume da grande Como eu tenho aqui um sobre um oitavo isso é calcular o inverso O que isso significa? 1 dividido por um oitavo é a mesma coisa que repete a primeira pelo inverso da segunda Então isso dá 8 Então essa divisão aqui vai dar 8 é igual a 10 sobre H ao cubo Se você quiser você pode resolver ir ao cubo tudo direitinho e fazer as contas Nesse caso aqui a gente pode dar um pulo do gato Eu posso ao invés de calcular logo o que está dentro do parêntese eu vou inverter Vou passar a potência para o outro lado Como a potência vai para o outro lado a gente sempre aprendeu vocês estão cansados de ver em álgebra é só a gente fazer uma inversão a operação inversa da potência à raiz Então a gente vai estar aqui a raiz cúbica de 8 que é igual a 10 sobre H E aí a gente vai calcular a raiz cúbica de 8 então o 8 a gente pode escrever dessa forma 2 ao cubo que é igual a 10 sobre H Corta aqui corta aqui só sobrou 2 o H ele está dividindo vai para lá multiplicando então fica 2H igual a 10 H vai ser igual a 10 dividido por 2 Oxe rapaz tem hora que o lápis aqui fica maluco vamos lá então a gente vai ter H igual a 10 dividido por 2 que é 5 seria a nossa resposta beleza galera pergunto a vocês até agora alguma dúvida até agora alguma dúvida aí deixa eu deixar o chat aqui aberto aqui vocês estão falando mais pelo chat até agora não o conteúdo de pirâmide está assim está lá no meu canal da aula anterior é a aula 10 não quer dizer essa é a aula 10 então no caso é a aula 9 só olhar lá o 9 ou o 8 só procurar está lá no meu canal o assunto também deixa eu ver aí tem mais uma questão aqui as bases de um tronco da pirâmide regular são triângulos ecláteros cujos lados medem 5 e 7 determina a medida da sua altura da altura desse tronco sabendo que seu volume é igual a 109 então vê aqui ele está querendo a altura aí o que acontece está dizendo que tem triângulos ecláteros né então triângulos ecláteros no caso aqui a gente vai como ele está querendo aqui essa altura eu vou chamar de x e a altura toda o h que a gente vai ter aqui esse aqui é o h então deixa eu botar aqui h então h vai ser igual acabou ficando ruim deixa eu colocar aqui mais baixo então tenho esse triângulo triângulozinho menorzinho então está mais ou menos nesse sentido ele está querendo esse valor aqui x se a gente completar a nossa pirâmide a gente vai ter o h então h vai ser igual a h mais x aí vamos usar as relações aqui é 5 e aqui é 7 e a gente consegue achar essas relações aí sem nem precisar do volume por exemplo né então a gente pode só usar aqui a relação essa informação que ele deu no volume pode ser desnecessária porque a gente tem o seguinte que a aresta da base da maior está para a aresta da base da menor assim como a h está para h aí agora a gente só vai utilizar os valores e substituir a aresta da maior é 7 e da menor é 5 a h é h mais x e o outro é h e aí vai ter essa relação aí para a gente encontrar o grande problema é porque a gente não sabe o h mas aí tem como saber o h através do volume como ele deu aí e a gente sabe que o volume da grande o vg é dado por área da base vezes a altura no caso h são 3 substituindo aí o volume é 109 que ele deu 109 eu pensei que a gente não ia utilizar ele mas vai ser bom a gente utilizar então 109 é igual a aresta a área da base então 7 a base então vai ser um triângulo é 4 então 7 ao quadrado raiz de 3 sobre 4 tudo isso dividido por 3 vezes o h que é o que a gente está procurando tá bom então vamos lá então 7 ao quadrado aí 3 está dividindo vai para o outro lado multiplicando vai ficar 3 vezes 109 3 vezes 109 que vai dar 327 que é igual a 7 ao quadrado 49 vai ficar aqui 49 raiz de 3 vezes h tudo isso por 4 aí 327 327 vezes 4 então dá 1308 e 1308 dividido por 49 dá aproximadamente 26,7 que vai dar 49 raiz de 3 vezes h quando for fazer a divisão dá 27,7 igual a raiz de 3 vezes h aí raiz de 3 é aproximadamente 1,7 então 27,7 dividido por 1,7 16,3 então h é igual a 16,3 então isso seria o h aí é só substituir aqui aí vai ficar 7 sobre 5 igual a 16 aí eu vou arredondar para o inteiro tá bom 16 mais x sobre 16 e aí fazer o meio pelos extremos que a gente vai ter aí a resposta 7 vezes 16 vai dar 112 7 vezes 16 agora 5 vezes 16 80 mais x ou melhor mais 5x aí 112 menos 80 vai dar 32 112 menos 80 vai dar 32 opa, opa, opa minto eu tá errado isso aqui porque eu encontrei o h não foi o h estou substituindo o lugar do h calma então eu encontrei o h todo que é isso tudo aqui é o h mais x aí eu vou achar o h isso aqui é o 16 que a gente arredondou então vai ficar assim 16 sobre h agora 7h igual a 5 vezes 16 que dá 80 h vai ser igual a 80 dividido por 7 que vai dar aproximadamente 11 tá bom então isso é o valor do h 11 se tudo é 16 aí 16 menos 11 então x é 5 essa seria a nossa resposta ok beleza galera tranquilo essa questão aqui tira o print aí eu vou deixar para vocês aí como tarefinha de casa ok para vocês fazerem em casa essa questão aí calcular a área lateral e total do volume tronco da pirâmide então vocês tiram o print da tela aí tiraram posso passar e as respostas vocês vão mandar pelo meu zap tá bom vocês vão mandar pelo meu zap as respostas dessas questões aí vamos avançar aqui tranquilo pronto para complementar aquela questão lá que tinha vocês vão fazer atividade online do capítulo 9 lá na plataforma SAIS tá bom vocês vão fazer atividade online do livro e lá em atividades online tudo direitinho não postei essa aí no 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 Clássimo tá bom essa atividade não está postada lá no Clássimo pelo fato de de me ver quem faz direitinho lá no SAIS o próprio SAIS já me dá informação então já é suficiente para eu anotar aqui e dar uma pontuação a vocês direitinho ok então galera mais alguém tem alguma dúvida mais alguém aí tem alguma dúvida se não tem dúvida por hoje é só meu muito obrigado a vocês e bom começo de semana tá bom obrigado Rebeca e aí Vamos lá.